Vem ver como são as experiências de negociação no MB. Aqui no MB você pode escolher entre a negociação rápida, onde a sua compra de criptoativos é feita em poucos passos, utilizando o preço do mercado para realizar sua ordem de compra. Então é só preencher o valor que deseja comprar, tocar em continuar, conferir as informações e confirmar a compra. Já a negociação PRO, você pode acompanhar detalhes mais específicos antes de realizar sua compra e venda. Aqui você observa o gráfico e ainda pode explorar diversos indicadores de mercado, como os intervalos de tempo, formatos de visualização e também os scripts. Nessa parte da negociação são apresentados os últimos preços e a quantidade de compra e venda. Nessa parte de negociações são apresentados os últimos preços e quantidades de compra e venda. E na hora que você for comprar, é possível definir precisamente qual o preço que você deseja para a criação da ordem, te dando assim mais controle nos seus investimentos. A escolha com você, vai de negociação rápida ou PRO?